A mulher de Kaique, Ludmila, recebeu o primeiro atendimento depois de passar mal em Itapuranga, a 160 quilômetros de Goiânia. Ela teve pressão alta na quinta-feira no postinho, aí nós foi na farmácia, fez o teste de novo, aí tomou o remédio, baixou, aí sexta-feira voltamos para o hospital de novo com pressão alta. Aí lá, trataram dela, aí ela recebeu alta. Aí uma hora da manhã a gente voltou para cá, voltou para o hospital de novo. Ficamos até as quatro, trataram dela, deram remédio, a pressão baixou e voltamos. No sábado, na hora do almoço, por volta de umas 11 horas, ela teve sangramento. Aí a gente voltou para o hospital de novo, aí lá ela já ficou internada. Ele diz que pediu a transferência dela para Goiânia várias vezes, mas isso só aconteceu depois que descobriram que Ludmila estava com dengue. Ela estava entrando no oitavo mês de gestação. Aí o resultado saiu, ela estava com infecção e as plaquetas baixam. Aí os médicos suporam que era dengue. Aí fizeram o teste de dengue e deu positivo para a dengue. Nós pedimos de novo para ele mandar para cá. Eles falaram para nós que estava tudo sob controle. Na madrugada de domingo, às três horas da manhã, ela sangrou muito. Ela me acordou falando que estava sangrando muito, já estava chorando, que era muito sangue. Chegou, escorria sangue. Aí eles já entraram na sala e já ligaram para o povo daqui para pedir encaminhamento. Aí pediram encaminhamento, por volta de cinco horas da manhã, já tinha saído encaminhamento, só que lá não tinha SAMU e nem ambulância. Aí tiveram que chamar SAMU e ambulância de Itaberaí, que é a cidade mais próxima. Aí até que chegaram, foi sete horas. Mandaram ela sem médico, sem técnico, só veio eu e ela e os motoristas na situação que ela estava. A bebezinha, que se chamava Maria Cecília, morreu dentro da barriga da mãe. Aí chegamos aqui, eles já fizeram o ultrassom dela. Aí eles já falaram para nós que já não estavam escutando mais os batimentos da neném. Aí já falaram que teria que fazer a cesárea para tirar a neném o quão antes possível, porque senão ia perder até ela. Ludmilla continua internada aqui no Hospital Estadual da Mulher. Os últimos exames que ela fez mostraram que as plaquetas estão subindo, o que indica melhora no quadro de dengue. Mesmo assim, ela ainda deve passar por mais exames antes de receber alta da UTI. Além da dengue, Ludmilla teve pressão alta e descolamento de placenta durante a gestação, o que só agravou a situação. Essa obstetra explica que mulheres grávidas que contraem dengue precisam de atenção redobrada. A mulher gestante no pós-parto, ela tem uma imunidade mais diminuída, vou usar assim. Então, ela fica muito suscetível a ter complicações e até mesmo morte. No pulmão pode causar um edema agudo de pulmão, no abdômen pode fazer um macite. Na gestante, pela fisiopatologia da gestação, ela já tem esse aumento da permeabilidade. Toda grávida é inchada, né? A gente olha o pezinho, a mão, o nariz, ela já tem um inchaço basal. Isso é pelo aumento da permeabilidade capilar. Com a dengue instalada, isso é muito mais exuberante. E além disso, essas citocinas inflamatórias, o que elas fazem? O que elas vão desenvolver ali? Elas vão fazer as plaquetas caírem. Quando a plaqueta cai, isso fica mais sujeito. A mulher, a gestante, a lactante, ter hemorragia, choque hemorrágico. Então, é por isso que é tão grave. No mês passado, outra gestante também morreu em Goiânia por causa da dengue. Sofia Amorim tinha 22 anos e estava grávida de 7 meses. A família disse que ela passou mal por 5 dias antes do diagnóstico de dengue e que os sintomas foram se agravando. Ela chegou a ser levada para a UTI e passou por uma cesariana de emergência. Mãe e filho não resistiram. Por vezes, devido a um quadro materno muito grave, você tem que indicar a cesárea com uma equipe multidisciplinar, onde todo mundo está ali falando a mesma língua, está todo mundo coeso, para que se tenha um melhor desfecho para essa mãe e esse bebê. A superintendente de Política de Atenção Integral à Saúde explica que gestantes ainda não podem tomar a vacina contra a dengue. Ainda não há estudos suficientes para o atendimento de gestantes no caso da vacina. Então, a vacina ainda tem vários estudos a seguir. No caso das gestantes, esses estudos ainda estão acontecendo. Então, por isso, ainda não tem a vacinação para as gestantes. E reforça que mulheres grávidas devem procurar atendimento médico o quanto antes. Gestante que tem qualquer sintoma voltado para a dengue, como dor no corpo, mal-estar, procure o seu obstetra imediatamente, para que ele faça os exames, solicite os hemogramas para verificar como está a situação dessa paciente e possa iniciar qualquer tratamento e conduta clínica para aquela gestante naquela situação. E a gente tem um alerta ainda maior no caso de gestantes que já têm alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes gestacional ou, às vezes, algum outro agravo. Essas gestantes têm que estar mais alerta, procurar imediatamente o seu obstetra, já que ela já tem uma gestação de alto risco. Kaique aguardava ansioso a chegada da primeira filha. Agora, busca forças para superar a dor e ajudar na recuperação de Ludmilla. Nós já tínhamos tudo pronto. O quartinho estava tudo arrumadinho, os berços. A gente já tinha feito chá de fralda, tudinho. No dia mesmo, eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que eu fazia. É uma dor que você não sabe explicar. É muito ruim, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Se cuidem e previnam, porque é muito triste isso.